e aí pessoal recebi dúvidas no vídeo que eu mostro inclusive a instalação de um pessoal desse aqui né do inverter né da rede sol e vou responder para vocês aqui sobre esses questionamentos as dúvidas que é sobre o controle remoto é o que a pessoa falou ela nem sabia que era com relação ao controle remoto ele disse que em alguns momentos do dia o ventilador dela ligava sozinho nossa misterioso né um fantasma ligando o ventilador não gente como é que funciona esses controles aqui eles são por radiofrequência eles não são infravermelho aqui eles não tem um ledzinho aqui ó não tem que nem aqueles da eu mostrei já para vocês na pw e então ele é radiofrequência certo então não precisa apontar nem para ele só apontar para baixo pelo lugar que tiver aqui vai pegar o sinal certo todo cômodo ali pega o sinal aqui bom então ele programa uma radiofrequência né o que faz muitas vezes ser tão bom mas o que que deve estar acontecendo com o nosso amigo que comentou que ele tá ligando sozinho provavelmente algum vizinho ou do lado ou em cima não sei se ele mora por exemplo em apartamento né ou se cara em cima tem sobrados por exemplo é deve ter em cima ou até embaixo dele também um só igual a esse e deve aumentar estar com a mesma frequência e como é que resolvi isso ser o seu gesto da forma correta vai ter o controle mas você tem o interruptor da lâmpada certo ligado ainda a ele na parede então pessoal como é que vai fazer aqui ó o ventilador ali então eu tô aqui certo então a gente vai desligar o interruptor ele faz ele faz um ele faz um barulhinho lá escutam está lindo vamos ligar ligou botão vermelho aqui ó você segura ele ó ele fez um bip lá já né então significa que ele já reconheceu esse controle aqui certo o que que o nosso amigo que está tendo problema com o vizinho aí você vai tentar quando ele for fazer isso o ventilador do vizinho tem que estar desligado né ou ele faz isso aqui diversas vezes funciona né ou se ele conseguir descobrir qual o vizinho ele avisa tenta com ele vai desligar o ventilador ele poder fazer a configuração correta do dele né o vizinho pode fazer no dele também certo então é sempre que eu vou configurar tem que estar somente esse ligado isso vale se você também tiver um outro desse aqui no outro cômodo por exemplo certo um quarto ao lado outra sala ao lado vale a mesma coisa tem que é tá somente com o que você quer configurar cada controle de cada local que esse controle aqui ele pega longe você pode estar em outro cômodo não pode não precisa nem apontar força do hábito que a gente aponta para o ventilador não precisa nem apontar isso aqui é via é via radiofrequência ou seja ele não é então ele chega no cantinho ali ele já pega o sinal aqui por exemplo o pw ele tem ó esse ledzinho aqui que é o do infravermelho ele você precisa apontar para o ventilador né diferente esse da vent-sol que você nem precisa apontar a frequência já esse não isso aqui já é infravermelho que nem os equipamentos mais antigos que funcionou na tv né rádio essas coisas assim que utilizava controle remoto sempre foi infravermelho agora até as tv estão usando essa tecnologia aqui também que não é um rádio frequência não é mais infravermelho então é isso aí pessoal espero ter contribuído espero ter ajudado vocês aí beleza quem tiver mais dúvidas aí ou quem também já souber fazer esse tipo de procedimento tiver mais dicas aí deixe nos comentários aí falou pessoal isso aí até o próximo vídeo